A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia de adoração, louvor, né? Vamos clamar ao Deus Altíssimo, aquele que tudo pode, por nossa vida, pela vida do nosso irmão, né? Dos nossos amigos, daqueles que não gostam de nós, né? Para que Deus venha transformar os corações deles em corações bons, porque Deus é aquele que tudo pode. Louvado seja Deus! E eu peço a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa um like, comente, compartilhe, né? Para ajudar o nosso canal. Louvado seja Deus! Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, digno de toda honra e de toda glória, estou aqui, Senhor, médico dos médicos, advogado fiel, Nosso ajudador e abençoador em todas as horas, dono do ouro e da prata, aquele que dá a última palavra. Louvado seja Deus! É aquele que o médico diz assim, não tem mais jeito, eu fiz o que deu para fazer, eu fiz o que podia. Aí Jesus entra e diz, eu posso fazer o que ele não pode. Louvado seja Deus! Eu peço, Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Eu quero ler uma palavra. Hoje, eu não sei se eu falei, hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto, de 2022. Nossa primeira oração da semana no canal. Eu quero ler o Salmo 15, o verdadeiro cidadão dos céus. Vamos ver quem é o verdadeiro cidadão? Eu creio que vai herdar o céu, o reino de Deus. É assim que diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Uma gloriosa palavra, né? Eu convido a você pra nesse dia de segunda-feira, hoje ainda é a tarde, mas eu já tô fazendo a oração porque aqui, quando é por volta da hora de soltar o vídeo da oração, mesmo que eu quisesse orar lá pras sete horas, fica difícil. Já expliquei aqui no canal, né? Porque eu moro aqui no terceiro andar e as pessoas sobem, descem, né? Chegam do serviço, saem pra escola e a minha cachorrinha, ela não fica quieta, né? Então, não tem condições de eu fazer, gente, né? A oração mais tarde. Mas em tudo, dai graça. Eu estou aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Eu quero cantar o número 88, Revela Nóis, Senhor. Ele diz assim. Jesus, meu rei, mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Glórias a Deus. Jesus, meu rei, mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, Até eu ver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador. As maravilhas mil, do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil, do teu amor, qual esplendor, me cercarão. O teu olhar, o teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador. As maravilhas mil, do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus, verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás. Tempo de paz, primaveril, revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador. As maravilhas mil, do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for, oh glória, aleluia, Jesus. No céu morar, e descansar, dos dias meus. Feliz viver, receberei, de ti, meu rei, meu santo Deus. Revela a nós, Senhor, revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador. As maravilhas mil, do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou tentar cantar esse louvor aqui, gente, muito lindo. Sábado, eu cantei, acho que umas três horas, eu fiquei adorando ao Senhor. E um desses foi esse louvor, que eu acompanhei ali no playback, ali na TV, né? Vou ver se eu consigo. 432, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim. Aleluia. Consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim, operar o Teu amor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmezim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Numa eterna alcançam, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmezim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já, consagrado em Teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava Salvador, limpa Senhor, no Teu sangue puro carmezim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer. Faz o Teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. Aleluia! Aleluia! A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmezim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar. A Teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmezim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre, sim. Obrigada, Jesus. Glória a Deus! Eu consegui Te adorar, Jesus. Faz muito tempo que eu não ouvia esse louvor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui, aos Teus pés. E humildemente, meu Deus, eu quero te pedir pela vida do meu irmão que assiste esse vídeo de oração. Eu não sei o que ela precisa, o que ele precisa. A minha irmã, ela sofre de insônia, de ansiedade, síndrome do pânico, angústia, tristeza. Pensamentos aí, meu Deus, muito tristes. Um desconforto muito grande na alma. Ela já não sabe mais o que fazer. Louvado seja Deus, ela ora, ela pede, ela clama. E no dia chamado hoje, eu peço, Jesus, coloca a Tua mão. Coloca a Tua mão de poder sobre a cabeça da Tua filha. E opera, meu Deus, um grande milagre. Controla essa pressão, Senhor. Controla essa glicemia, Jesus. Tira essa ansiedade. Tira esse medo, esse temor, Jesus. Esse taquicardia, essa agonia que essa mulher, Tua filha, Teu filho sente. O Senhor tem poder. Que ela seja tocada agora por Ti, Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero pedir, meu Deus e meu Pai, aos casais em contenda, em confusão, casais em separação, não permita, Jesus. O que o Senhor uniu, não separe o homem. Eu repreendo todo o espírito de adutério. Se chegando aí no meio desse casamento, na vida desse homem, na vida dessa mulher, tira Jesus, todo esse encanto maligno, Jesus. Dos olhos, da mente, do coração. Dessa mulher e desse homem, Jesus joga por terra todo o espírito de confusão, de mentira, do engano, inveja. Condutas mal, fofoca, eu repreendo todo o mal em Teu nome, Jesus Cristo. Dá sabedoria pros Teus filhos lidar com esse casamento. E muito amor, Jesus. Coloca um amor nunca visto nesse casal. Eles vão causar inveja de tanta felicidade que eles vão demonstrar. Muitos que estão esperando aí, né? Vão separar, vão separar. Muitos esperam a hora. Não pense que são Teus amigos não, viu? Querem ver Teu fim. Querem acabar com a Tua felicidade. Mas eu repreendo no dia chamado hoje. Toda fúria, toda armadilha no Teu lar, na Tua família. Visita, meu Deus e meu Pai, as nossas famílias. Entra com libertação, Jesus. Com salvação no meio dos filhos, maridas, filhos, netos. Jesus entra com salvação e libertação, meu Deus. Abençoa Jesus. Eu repreendo todo o mal, toda a desavença, todo o espírito de contenda, a rebeldia no meio dos lares da nossa família. Louvado seja Deus. Eu quero pedir também, meu Deus, aquele que nesse momento se encontra, Louvado seja Deus, com a dor. Onde estiver alguém sofrendo com uma dor. Uma dor de cabeça, uma cefaleia crônica, sinusite, uma rinite alérgica que causa essa dor de cabeça, uma enxaqueca. Coloca, Jesus, a Tua mão sobre essa cabeça, arrancando toda essa dor, esse incômodo. Essa dor no ouvido, esse zumbido no ouvido. Tira, Jesus, com a Tua mão de poder toda a dor, a dor na raiz dos dentes, a dor na garganta, no estômago, no intestino, no pescoço, no ombros, nos ombros, nos braços, na coluna, nervo seado e inflamado. Jesus, os quadris, fibromalgia, pernas, pés, joelhos inflamados. Onde estiver alguém com dor, Jesus, que ele seja liberto agora pelo poder do Teu Santo Nome. Jesus, aumenta a fé do Teu Filho agora, para que ele alcance as Tuas misericórdias. Eu repreendo em Teu Nome, Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade nesse lar, nessa vida, nessa família. Em o nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, abra a porta, meu Deus, para aquele que está desempregado, está angustiado, angustiada. Não é nada bom, você não tem condições financeiras, para comprar suas coisas, para pagar suas contas. Entra com providência, Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata, aleluia. E eu creio no Teu poder e na Tua glória, visita os nossos parentes, os nossos filhos. Deus, eu não sei quem está desempregado nessa irmã, nesse irmão que está orando conosco, comigo agora, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ivoneira acabou de chegar, mas está muito cansada, saiu daqui três e pouco da manhã. Amanhã ela volta a orar conosco, em nome de Jesus. Entra Jesus, com a cura, com a porta de emprego. Jesus, coloca a Tua mão sobre essa aposentadoria que não consegue sair, a pessoa sempre vai lá e dá negado. Jesus, muda o quadro, a situação, move as águas, Jesus, a favor do Teu filho, a favor da Tua filha, que tanto luta e sofre por esse aposento, por essa pensão, por esse benefício. Eu não sei, Jesus, do que ele precisa, do que ela precisa. Mas o Senhor tudo sabe e o Senhor tudo pode. Continua nos abençoando, Jesus. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela vida do Jorge, da Ivoneide. Toma nas Tuas mãos a minha filha, meu gerro, meus filhos e minhas noras, meus netos e meus bisnetos, minha mãe, irmãos e toda a minha parentela. Em o nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos essa irmã e esse irmão que orou comigo, Jesus. Visita ele agora, eu não sei se eu não falei. Eu não falei o problema dele, o problema dela, Jesus. Ô, Jesus, entra com providência, Pai. Ouve, Jesus, e responde o clamor dessa Tua filha, desse Teu filho, Senhor. Amém. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima oração. Um beijo, uma boa noite e um bom descanso pra todos.